Olá, hoje é domingo, 18 de dezembro de 2022, leitura bíblica Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 10. Agora que fomos aceitos por Deus por meio da fé, temos paz com Ele por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi Cristo quem nos trouxe pela nossa fé para a graça de Deus e agora nós continuamos firmes nela. Portanto, nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e esta aprovação cria esperança. Essa esperança não nos decepciona, pois Deus tem derramado o Seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Porque, quando éramos fracos para fazer o bem, Cristo morreu por nós, os maus, no tempo escolhido por Deus. É difícil que alguém morra por uma pessoa que obedece as leis. Pode ser que alguém tenha a coragem de morrer por uma pessoa boa. E agora, já que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, com muito mais razão, ficaremos livres, por meio dEle, do castigo de Deus. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos por meio da morte do Seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão, seremos salvos pela vida de Cristo. O pastor Tim Keller disse As pessoas nunca aprendem quem são por alguém lhes dizer. Os cônjuges mostram sua apreciação pelos seus companheiros ao ouvi-los e amá-los. Os pais mostram aos filhos que são valorizados cuidando deles com carinho. Os treinadores mostram aos atletas que eles têm potencial investindo em seu desenvolvimento. Dessa forma, um tipo diferente de ação pode mostrar às pessoas coisas dolorosas que comunicam mensagens muito sombrias. No universo, de todas as mensagens baseadas em ações, uma é a mais importante. Se queremos demonstrar quem somos aos olhos de Deus, não precisamos ir além das suas ações na cruz. Em Romanos 5, 8, Paulo escreveu Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. A cruz nos mostra quem somos, aqueles a quem Deus tanto amou que deu seu único Filho por nós. Contra as mensagens confusas e ações desordenadas de pessoas feridas por uma cultura decadente, a mensagem do coração de Deus é clara. Quem é você? Você é tão amado por Deus que Ele deu o seu Filho para o seu resgate. Considere o preço que Ele pagou por você e a preciosa verdade de que, para Ele, você sempre valeu a pena. Quais mensagens falsas você deve descartar para compreender o valor que Deus lhe atribuiu? Pai, teu amor é insondável e tua graça é maravilhosa. Obrigado por me tornares teu Filho. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Amém.